E aí, pessoal do canal Todo Bom, o Adriano Arto trazendo pra vocês de novo mais um unboxing. Dessa vez chegou uma coisinha bem legal aqui. O pessoal do Bico Nerd mandou uma daquelas canecas. Caneca Mapa do Maroto. E aí, vamos abrir pra ver como é que ela é. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu joinha, deixe seu like. E pra trazer mais esse tipo de conteúdo, pra vocês conhecerem mais produtos e tudo mais. Essa caneca aqui, você pode encontrar. Vou deixar o link aí na descrição aí das redes sociais do pessoal do Bico Nerd. E vamos embora pra essa unboxing. Então, eu vou abrir aqui no cantinho. Vou abrir ela com cuidado, porque eu achei muito bonitinha a embalagem. Eles foram bem caprichosos. A embalagem chegou toda forrada, com plástico bolha e tudo mais. Ó, a caneca também com plástico bolha. Olha que legal. A caneca é assim, ó. Ela é preta. Quando a gente coloca água quente, ela parece o mapa do Maroto. Certo? Então, vou pegar um pouquinho de água quente. E vamos ver como é que acontece a mágica. Um pouquinho de água quente. Então, olha que legal, pessoal. Você apanha água quente e aí ela vai aparecendo o mapa do Maroto. Aos poucos, vai aparecendo em toda a volta da caneca. Olha que legal. Então, você vai tomar seu chocolate quente. Ó, algo do gênero. E você vai ter a sua bebida quente e a sua caneca mágica mostrando o que ela tinha de escondido. Bem maneiro, né, pessoal? Muito legal. Ó, vou deixar o link na descrição pra quem quiser essa caneca. Não esqueça de deixar seu joinha, se inscrever no canal, deixar seu comentário se tiver alguma dúvida. Vou ficando por aqui. Valeu, falou, fui e até a próxima. E até a próxima. Obrigado.